A bambuterapia é uma massagem através de bambus. Então ela funciona como se fosse um prolongamento dos dedos das mãos. Então a gente consegue ter um alcance muito melhor com o uso dos bambus. A bambuterapia nasceu na França e hoje é a moda aqui no Brasil. Para os chineses é considerado força, vitalidade e energia. Então dentro da massoterapia você consegue trabalhar toda a questão da circulação, modelagem e, claro, toda a questão de tensão a níveis musculares e um reforço energético também. As indicações e contraindicações são as mesmas de uma massagem comum. Só que, claro, as contraindicações entram grávidas de até três meses e depois dos sete meses a nível de um suposto parto prematuro. Então a gente não indica para grávidas depois dos sete meses. E questões de hipertensos, diabetes e outras patologias que necessitam de um atestado médico. O bambu por si só já traz uma energia, uma vigorosidade e, claro, toda essa extensão que propõe de ser um alongamento das mãos. Então a gente consegue um espaço muito mais amplo para trabalhar com o interagente. Para cada local do corpo é um tamanho de bambu. Então, para pés tem um tamanho um pouco menor, um pouco mais oval. Para costas a gente já tem uma outra extensão. Mas sempre respeitando toda essa questão do bambu não ter uma aderência e que não machuque o interagente. Até por isso que a gente sempre trabalha com óleo para ocasionar todo esse deslizamento. A partir da terceira, quarta sessão a gente já consegue verificar nitidamente os efeitos da massagem. Principalmente a nível modelador. A sensação é de um relaxamento enorme. Eu acho que a técnica é um todo, né? Além da bambu terapia, o ambiente ajuda, o aroma, a música. E além dessa parte estética e relaxante, dá uma vitalizada. Então isso é muito bom, a nível energético também. Obrigado.